Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Acorda pra me perturbar, né? Gente, consegui Fazer consegui, né? Meu lindo Verdade Vocês lembram do joguinho do aviãozinho que eu falei pra vocês Dá pra fazer uma graninha e jogar ao mesmo tempo? Bom, se você não lembra, vou te recordar É o Jet X É um joguinho muito legal Clica aí no link Primeira coisa vai ser depositável Você tem que depositar antes de jogar, tá bom? Tem várias formas de depósito Depois você vai voltar e apertar em Jet X pra começar o jogo Eu vou começar com 40 apostando Comecei com 40, ó, ele tá subindo Tem que parar antes de ele explodir, tá? Vai multiplicando aqui o valor Vou parar, vou parar Ai, 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 tá bom Chega Aê, ó, ganhei Agora 50 Bora, bora, bora Ai, tem que parar antes Vou pular antes que eu não quero perder Tá bom, tá bom, tá bom Ganhei mais Tem suporte de 24 horas Então entra aqui, faz seu cadastro E começa a jogar pra você não perder Vocês não estão preparados pro Kiki, tá? Vocês não estão preparados Eu acabei de receber porque eu sou Fifi E eu pedi mesmo Duas coisas Atrações Da festa da Rafa Uckmann E a lista de convidados Pra eu já Tá por dentro e saber Entendeu aí? Gente, vocês não estão preparados Vai ser a festa do ano Sério Esquece E... Eu já vou ver meu look Não tô louca Eu já vou ver meu look Eu já vou ver meu Believer Believer Last things last By the grace Of the fire And the flames You're the face Of the future The blood In my veins Eu já vou ver meu look Eu já vou ver meu look Eu já vou ver meu look